Olá, olá, kids! Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Pete, Andres aqui para mais um vídeo e hoje, finalmente, a gente vai estar terminando a nossa primeira unidade do nosso livrinho 3 para a gente partir para a segunda e última e aí a gente finaliza o nosso livrinho. Kids, 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 crianças, muito bem, vamos lá, né? A gente vai começar hoje as nossas atividades aqui pela página 30, tá bom? 30, bem aqui embaixo, tá? E enquanto a tia vai explicando aqui rapidinho, eu quero que vocês, por favor, please, please, já vão logo aí abrindo o livrinho de vocês, o book. Tudo bem? Kids, ó, nessa nossa primeira atividade, o que é que a gente precisa fazer? Bem aqui em cima, ó, a gente tem a palavra circle, que a gente já sabe que é circular. Então, a gente sabe que nessa atividade aí, a gente vai precisar circular. Tia, mas o que é que a gente vai explicar? Ou, o que é que a gente vai circular? É exatamente isso que eu vou explicar para vocês agorinha mesmo. Kids, muito bem, vamos lá, né? Deixa eu te dar aqui uma breve introdução. Por exemplo, quando a gente está falando de algumas atividades que a gente consegue fazer, em português, a gente fala, eu consigo dançar, eu consigo pular, eu consigo cantar, eu consigo nadar. Tudo que a gente consegue fazer, a gente fala eu consigo e a gente fala a palavrinha que a gente consegue fazer, a atividade que a gente consegue fazer. Em inglês, não é muito diferente, não. Tudo que a gente consegue fazer, a gente diz, I can do. Ou então, I can, I can, mais a atividade que você faz. Por exemplo, quando eu quero dizer assim, eu consigo dançar. Quando eu quero falar isso em inglês, eu digo, I can dance. Ou, por exemplo, quando eu quero dizer que eu consigo cantar, eu digo, I can sing. Ou quando eu quero dizer que eu consigo nadar, eu digo, I can swim. Então, você sempre vai falar, I can, I can, I can, eu consigo, eu consigo. Então, tia, por que você está explicando isso? Porque nessa atividadezinha, a gente só vai poder circular o que a gente can, o que a gente consegue fazer. Por exemplo, aqui na primeira figurinha, essa atividade, inclusive, é até parecida com uma que a gente já fez. Nessa primeira figurinha, tem uma foca, uma seal. E o que é que uma foca consegue fazer? Isso aqui, a gente sabe perfeitamente que ela faz isso aqui. É tipo bater palmas. Então, o que é que a gente precisa fazer agora? Se você, can, se você conseguir fazer esse movimento aqui, que uma foquinha também faz, que é imitar ela, no caso, o que é que você vai precisar fazer? Circular essa figurinha. Essa atividade, inclusive, como a tia acabou de falar, é quase a mesmíssima coisa de uma que a gente já fez. Não sei por que que eles colocaram de novo, mas tudo bem. Alright, muito bem. A segunda figurinha, a gente tem um parrot, que bonitinho. E o que é que o parrot faz? Ele faz uma vozinha assim, mais ou menos. E aí você vai ter que se perguntar, ou tentar imitar agora, esse parrot, esse papagaio. Se você consegue imitar a voz de um papagaio, o que é que você vai fazer? Circular a figurinha. Não é tão difícil assim de imitar um parrot. A tia tá circulando isso aqui, gente, porque a tia consegue fazer. Mas, por exemplo, chegando aqui nessa parte, que tem uma moça do trapézio, que ela tá fazendo todas essas voltas, essas manobras aqui nesse trapézio. A tia não consegue fazer isso aqui. Se me colocassem pra fazer isso aqui no circo, com toda a certeza eu ia cair. Porque eu não sei fazer isso aqui. Então, ó, a tia já nem vai circular, porque eu não sei fazer isso aí de forma alguma. Mágica, aqui ó, no segundo, que tem o magician, que tem o mágico. Tem aquela mágicazinha, aquele truque lá do dedo que a tia até mostrou pra vocês em aulas anteriores. É, esse é um truque fácil que a tia consegue fazer. É um truque de mágica? É um truque de mágica, mas a tia consegue fazer. Mas, se você não conseguir fazer, não tem nenhum problema. A única coisa que você precisa fazer é não circular a figurinha. Por exemplo, aqui no outro tem um palhaço, um clown, que ele tá fazendo o quê, ó? Juggle, juggle, malabarismo. Eu também não consigo fazer isso. Eu já tentei fazer com limão, com laranja, com outras bolinhas. Sempre cai tudo no chão. Eu não sei fazer isso de jeito nenhum. Então, ó, eu também não vou circular isso aqui, porque a tia não sabe fazer. Mas, se você sabe fazer malabarismo, você circula aqui, ó. Então, o que é que a tia vai circular agora? Eu vou circular aqui o papagaio. Tem esse periquito aqui, que eu sei mais ou menos imitar. Aqui o lion. O lion é você fazer o rugido dele. Se você souber fazer isso aqui, você também vai estar circulando. E, por fim, a tia vai circular aqui o mágico no truque de mágica, porque é algo que eu também sei fazer. Sei fazer um truquezinho bem fácil, mas sei fazer. Então, a atividade é totalmente voltada para as coisas que você can, can do, que você consegue fazer. Então, apenas o que você conseguir fazer, você vai circular. Tudo bem? Então, agora, dá uma pausa aí no vídeo. Presta atenção nas figurinhas. Veja o que você consegue fazer. E aí, você circula. O que você não conseguir fazer, não circula. Tia, eu não consigo fazer nada disso. Então, no final, você não vai precisar circular nada. Porque você não consegue fazer nenhuma atividade dessa. Tá bom? Então, só é para circular o que você consegue fazer. Alright? Muito bem. Ok, kids. Vamos para a nossa segunda atividade. Hoje só tem três atividades para a gente fazer. Nosso vídeo vai ser bem curtinho, bem rápido. Ó, a tia vai explicar essa atividade aqui, que é bem tranquila e bem fácil. Tem duas letrinhas aqui. A letra D e a letra J. E o que é que você vai precisar fazer? O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer junto com vocês. Aqui a gente vai precisar draw, 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 draw. Ó, desenha. Então, aqui o que é que a gente vai fazer? Desenhar. Tia, como assim desenhar? E por que tem essas duas letras aqui? É simples e fácil. A gente precisa fazer o desenho. Um desenho em cada quadrinho desse, em cada espaço desse, para cada letra dessa. Tia, como assim? Ó, por exemplo, aqui na letra D tem esse espacinho aqui que você vai precisar desenhar alguma coisa que comece com a letra D em inglês. E na próxima, tem a letra J aqui. A gente vai precisar desenhar aqui embaixo alguma coisa que comece com a letra J em inglês. Muito bem. A tia vai escrever aqui rapidez? Só um instantinho. Pronto. A tia vai escrever aqui, ó, duas palavras. A palavra diamond. Diamond. E aqui embaixo, eu vou escrever a palavra juice. Juice, juice, juice. Ó, como vocês podem perceber, a palavra diamond, ela começa com D. E a palavra juice começa com J, tá? Como a gente tá vendo aí. Então, ó, o que que significa isso? Isso significa que a gente vai precisar desenhar um diamond aqui e um juice aqui embaixo. Agora vem a pergunta. Tia, mas o que é que é um diamond e o que é que é um juice? É fácil. O diamond, como a gente pode ver, o nome é até parecido. Diamond é um diamante. E um juice, 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 é aquilo que pelo menos a tia adora beber. Que é um suco, 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 suco. Então, a gente vai precisar desenhar um diamond aqui e um juice aqui embaixo. Tudo bem? Vamos começar pelo diamond. O diamond tem mais ou menos essa corzinha aqui, ó, que a tia tá desenhando. Mas pode desenhar com preto mesmo, não tem problema. A tia vai tentar desenhar aqui rapidinho. Um diamond, mas eu não sei se vai ficar tão bom assim, ok? Então, eu vou desenhar aqui. Daqui a pouco, a tia retorna com o desenho. Ó, a tia terminou de fazer aqui o diamond. É mais ou menos assim que tem que ficar. Não tá muito bonito, mas tá mais ou menos parecido com o diamond. Então, se vocês quiserem olhar pro desenho da tia pra poder tentar fazer, nenhum problema. Tudo ok. Agora, a tia já vai pular pro juice, ok? Então, se você não tiver feito seu diamond ainda, dá uma pausazinha aí. Faz o seu diamond. Depois você retorna pra cá pra fazer o seu juice, que é mais fácil. A tia vai fazer um copo com um suquinho dentro. E só. Ok? Vamos lá, então. Let's go! Alright, kids. A tia fez o diamond, então. O diamante. E também já fiz o juice, que é o suquinho. Então, essa é a nossa segunda atividade que a tia acabou de finalizar. Pra quem ainda tá desenhando, mais uma vez. Pausa. Termina tudo direitinho. Terminou. Retorna pra cá. Tudo bem? Alright, alright. Então, kids. Segunda atividade finalizada. Vamos pra última agora. Nossa última activity. A tia vai apagar tudo isso aqui. Prontinho. Ó. O que é que a gente vai precisar fazer nessa? A gente vai voltar àquele assunto das coisas que a gente consegue e não consegue fazer. Por exemplo, a tia vai até escrever agora pra ficar mais fácil. Ó. É a primeira. Vou colocar aqui tudo bem direitinho. I can juggle. Opa. E a segunda. I can do magic tricks. Tricks. Alright. Tá muito grande. Vamos só diminuir. Pronto. Tia, por que que você colocou essas coisas aí? É fácil. Gente, pra essa atividade, de um lado a gente tem essas duas figuras e do outro nós temos essas outras duas aqui. Por que que eu coloquei isso aqui? Pra poder, a gente poder, pra eu poder facilitar, na verdade, a nossa atividade. Como assim, tia? A gente vai precisar circular apenas uma das figuras de cada lado. Certo? Por exemplo, aqui em cima tem um moço no trapézio, se equilibrando. E aqui tem um carinha, um mágico, um mágico não. Um palhaço, um clown, fazendo juggle, malabarismo. Aqui nós temos um magician, um mágico. E aqui tem uma pessoa, ó, fazendo alguns movimentos com esses tecidos aí. Então, o que que a gente precisa fazer? Cada frasezinha dessa, representa uma das figuras de cada lado. Então, essa primeira frase aqui, representa uma dessas duas figuras. E essa outra aqui, representa uma dessas outras duas. Então, a figura que estiver representando cada frase dessa, é a que a gente vai circular. Ok? Pronto, deixa eu te mudar aqui a cor rapidez. Alright. Pronto. Nessa primeira frase, que tem I can, eu consigo juggle. Eu consigo juggle. Tia, o que que é juggle? Essa palavrinha juggle, aqui ó, significa... Malabarismo. Então, I can juggle, significa que eu consigo fazer malabarismo. Pra gente procurar nessas duas figuras aqui, a única que vai representar a frase, é essa aqui debaixo do clown, do palhaço. Então, isso significa que a gente faz o quê? Circula ela. Pronto. A primeira já foi. Vamos pra segunda aqui debaixo, pra número two. Que tem I can do, eu consigo fazer magic, magic tricks, magic tricks. Truques de mágica. I can do magic tricks. Eu consigo fazer truques de mágica. Então, dessas duas figurinhas aqui, qual delas a gente tem a representação da frase, eu consigo fazer truques de mágica? É essa aqui, ó, que tem o mágico, que ele vai tirar um coelhinho da cartola que antes não tinha absolutamente nada. Que isso é um truque de mágico, de mágica. É um magic trick. Então, ó, isso significa que nesse caso, a gente vai circular agora a figurinha de cima que tem aqui o mágico. Alright, alright, alright. Kids, ó, então por hoje é só. A gente vai terminar por aqui, tá bom? Ok, esse foi o nosso vídeo. Não tem nenhuma atividade de casa, somente as do vídeo de agora. Tudo bem? Então, eu vejo vocês agora só daqui a duas semanas, porque na próxima a gente tem o nosso recesso. Também tem a semana da criança, né? Vai ter no dia 12, o dia de vocês, o dia das crianças. Eu espero que vocês aproveitem bastante essa semana que a gente vai ter aí, tá bom? Já tô passando aqui desejando um ótimo dia das crianças, que vocês aproveitem bastante, que ganhem bastantes presentes também. Alright, ok? Então, ó, daqui a duas semaninhas a gente retorna. Tudo bem? Descansem, se divirtam, aproveitem. Um bom recesso pra vocês. Um beijão, um abraço e bye everybody!